Música Longe do Senhor andava No caminho de horror Pois Jesus não perguntava Nem queria seu amor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também me chama Pois deseja te salvar No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem minha alma desejava A eterna salvação Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Por deseja te salvar Já cansado do pecado Fui aos pés do Salvador E além caiu o fardo De tristeza e de dor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Por deseja te salvar Como é maravilhoso Pertescei ao meu Jesus Pertesce ao meu Jesus Por deseja te salvar Por deseja te salvar Glória a Deus Louvado seja o Senhor Oh, aleluia a Deus Glória a Deus Oh, deseja te salvar É isso Que Deus te abençoe E agradecimento Aqueles que vão assistir esse vídeo Louvado seja o nome do Senhor Obrigado, obrigado Senhor Boa dia Boa dia